Algo importante, não só para mim, como para o clube. Esse ano a gente tem a condição de conquistar o tetracampeonato, que vai ser muito importante para o Galo. No ano da inauguração da Arena, 10 anos do último título da Libertadores, algo que é importante para nós e com certeza vamos com tudo para conquistar esse título. Paulinho, agora o adversário. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o América. Tem algum favorito para você? Não, não. A gente tem um time muito forte e vai poder competir com qualquer um dos dois. Mas vamos ver agora com quem a gente vai jogar, focar, trabalhar bastante em cima disso para poder chegar firme na final, fazer bons jogos e conquistar o título, se Deus quiser. Paulinho, você chegou a citar, depois do jogo contra o Milionários, de saber se adaptar ao que pede o jogo. O CUDE modifica muito a equipe, varia as peças, colocando até em posições que eles não costumam jogar. É esse o principal atributo do Atlético desse elenco, os jogadores serem adaptáveis ao que pede o jogo? É, eu não sei se eu vou te falar se é a principal, mas é uma das armas boas do nosso time. Sabemos que temos muitos jogadores de qualidade, muitos versátilos e que dá essa condição de poder mudar de posição a qualquer momento que o jogo precisar. A gente confia muito nos nossos jogadores. Hoje foi um jogo que muitas vezes a gente teve que mudar de posição ali, tanto eu quanto o Patrick, comecei o segundo tempo na lateral, depois fui para a meia, eu comecei na frente, depois fui para a ponta. É algo que o nosso time precisa ter realmente ao decorrer do ano para poder ajudar nos jogos difíceis, nos jogos truncados que a gente tiver. Paulinho, agora 15 dias de descanso. Importante, né? Depois de dois jogos muito pesados e decisivos que o Atlético cumpriu o seu papel. Sim, verdade. A gente vai focar aí nesses 15 dias para trabalhar muito e conquistar esse título que vai ser importante para o Galo. Temos aí alguns dias para poder pensar, corrigir os erros, melhorar mais ainda os acertos e assim chegar forte na final. Ontem a gente até fez uma matéria, né? Que o seu início com o Hulk, nos 12 primeiros jogos, ele fez 6 gols quando chegou e você também. E o número de assistências é muito parecido também. Então aos poucos você vai ganhando força no futebol brasileiro e escrevendo a sua história. Queria que você falasse um resumo desse seu início no Galo, por favor. Ah, eu fico feliz, né, cara? Primeiro de tudo com a confiança que todo o clube me dá. O próprio Rodrigo quando me contratou me deu muita confiança, me deu o aval para eu poder estar leve no Atlético, sempre me dando muita moral e ao decorrer dos jogos a gente consegue ver aí não só comigo, mas com todo o time, como o Kudê trata a gente, como joga junto. Isso dá muita força para a gente poder nos jogos se adaptar às dificuldades, ter resiliência e assim conquistar as vitórias. Obrigado.